Pode ser que você tenha lá no seu celular, no aplicativo Google Fotos ou na galeria, você tenha lá uma foto da sua identidade, ou a foto do cartão de crédito, ou a foto do CPF, ou a foto que você tirou de algum contrato, de algum documento importante. Pode acontecer que você tenha documentos desse tipo dentro do celular. E o que acontece? Bruno, faz mal? Tem problema eu ter fotos de documento no meu celular? Então, se a gente pudesse garantir que a gente nunca fosse perder o celular, não teria problema nenhum ter fotos desse tipo. Porém, a gente está suscetível a isso. Pode acontecer de você perder o celular. Pode acontecer de você deixar em algum local e alguém pegar, né? Escondido, né? Então, a gente só acaba tendo esse problema. A gente pode acontecer isso com a gente. E se acontecer? Então, essa é a grande questão. E se acontecer de alguém encontrar nosso celular e conseguir desbloquear ele de alguma forma? Ele vai ter acesso a todos os conteúdos que você tem dentro do celular, incluindo suas fotos. Então, o que você pode fazer para bloquear algumas fotos específicas? Esse método que eu vou mostrar hoje não é um método que você vai bloquear todas as suas fotos com somente um comando. Não. É um local que você guarda fotos e vídeos numa pasta segura. E aí, essas fotos e esses vídeos ficam em um local e ali, para a pessoa ter acesso àquele conteúdo, vai ser muito mais difícil. Porque, primeiro, a pessoa tem que descobrir a senha do seu celular para poder entrar nele. Depois, ela vai ter uma segunda senha para poder conseguir acessar as suas fotos que você bloquear. Como que você vai fazer para pegar esse aplicativo? O aplicativo Google Files. Então, primeiro, você tem que baixar esse aplicativo. Então, você vai lá na sua bandeja de aplicativos. E você vai lá na letra P de pato. Então, vai descendo lá no P de pato. P de pato. E aqui está. Play Store. Então, você vai apertar aqui em cima, na barrinha. Primeiro, abre a loja de aplicativos do Google. E depois, você aperta e escreve aqui em cima. G-O-O-G-O-O-G-L-E Files. E aperta aqui na busca. O primeiro resultado que vai aparecer já é o aplicativo. Files do Google. E a empresa que desenvolveu aqui embaixo fica escrita. Google LLC. Então, é esse aplicativo que você vai instalar. Então, eu vou instalar junto com vocês. Eu vou desinstalar. Porque eu já tenho esse aplicativo, lógico. E eu, então, desinstalei. Para você, vai estar desse jeito aqui. Instalar. Aí, você aperta em instalar. Então, eu vou apertar aqui em abrir. O que vai acontecer? A primeira tela aqui dele, você tem que dar permissão. Então, você vai apertar em continuar. E aí, ele aparece essa opção. Permita o acesso aos seus arquivos para que o Files possa ajudar você a encontrar rapidamente suas fotos, vídeos, documentos e muito mais. Então, você vai apertar em permitir. E aí, olha só o que acontece. Permitir acessar todos os arquivos. E você vai apertar aqui em cima em permitir. E depois você vai apertar na setinha aqui embaixo para voltar. Então, ele já apareceu. Então, ele estava naquela primeira tela de permissão. Depois que você permitiu, agora apareceram as categorias. Então, aqui, você já tem acesso a todos os itens, todos os arquivos que você tem no celular. Como que eu faço para bloquear uma imagem ou um vídeo na minha pasta segura? Em algum local seguro, protegido com senha. Onde que fica essa pasta segura? Você vai abrir o aplicativo Google Files e vai apertar aqui embaixo, na opção do meio, em procurar. Depois, você vai subir aqui nossa tela. Então, você vai arrastar para cima, para a tela subir. E aqui está, ó. Pasta segura. Simples assim. Você aperta aqui em cima da opção de pasta segura. E aí, você vai criar uma senha. Pensa comigo. Vamos usar a nossa querida lógica, né? Se eu crio uma pasta segura e coloco uma foto, um arquivo, uma imagem, um vídeo dentro desta pasta segura e eu coloco uma senha nessa pasta segura e depois, quando eu tiver que acessar essa pasta de novo, eu vou ter que digitar aquela senha. E tem um detalhe sobre esse aplicativo aqui. Se você esquecer a senha que você criou, você não consegue mais acessar a pasta. Essa é uma forma de segurança para que você não perca, né? Para que outras pessoas não tenham acesso àqueles arquivos, né? Então, deixando bem claro, você vai... Eu vou mostrar aqui como que cria a senha, né? Que é essa próxima etapa. Mas, você vai criar uma senha que você vai se lembrar. Tem que ser uma senha que você vai conseguir se lembrar. Porque se você criar a senha, colocar as fotos dentro dessa pasta segura e depois, daqui a uma semana, tentar acessar e não lembrar da senha, você não consegue acessar a pasta segura mais. Tá bom? Então, estou deixando muito claro isso aqui para vocês. Então, vamos lá, Bruno. Beleza. Como que, então, cria a senha? Eu tenho duas opções. Ou eu vou criar um padrão, que são aqueles nove pontos que tem na tela e eu desenho, né? Eu faço um desenho. Ou eu vou escrever uma senha. Então, PIN, que é algo que eu digito, um número que eu digito, tá? Então, eu tenho essas duas opções. O PIN, ele é mais seguro. Eu recomendo usar o PIN, tá? Mas eu vou criar os dois aqui para mostrar. Então, para criar um padrão, nessa pasta de bloqueio, você vai apertar em padrão. E aqui, ó, você vai desenhar um padrão nesses nove pontos e você precisa conectar pelo menos cinco pontos. Tá? Então, por exemplo, eu posso começar daqui de cima, aperto aqui em cima, arrasto para o lado, então, conectei dois pontos. Arrasto para baixo, conectei três. Arrasto para o lado de cá, conectei quatro. Falta um. Arrasto para o lado de baixo e fiz como se fosse um M deitado, né? Soltei, tá vendo? Como se fosse um M. Então, está conectando um, dois, três, quatro, cinco. Então, é essa sequência, né? Se eu apertar, se eu confirmar esse padrão, vai ser essa sequência aqui que eu vou ter que fazer para acessar a minha pasta segura, tá? Então, eu vou apertar em próximo. Eu quero essa mesmo. Ah, Bruno, não era essa. Eu arrastei errado. Eu vim assim, ó. Eu queria ter arrastado para um lado. Eu queria ter puxado aqui para o lado de cá e para baixo. Tem como voltar? Tem. É só começar de novo. Eu aperto aqui em cima e começo de novo. Nessa tela aqui, você pode fazer quantas vezes você quiser. Não está valendo ainda, tá? Não está valendo ainda. Isso aqui é a primeira etapa. Desenhe um padrão. Então, você vai desenhar do jeito que você quiser. Então, eu vou marcar aquele M, tá? Aquele M mesmo. Vou deixar isso aqui. Então, marque um M deitado. Defina o seu que você quiser. Marque pelo menos 5 e aperta em próximo. Depois, vai de novo, ó. No M. Você tem que repetir o mesmo código da tela anterior. O mesmo padrão. E aí, aperta em próximo. Olha o que vai acontecer, tá? Ele vai avisar. O Google vai lembrar. Lembre-se do seu padrão. Se você esquecer o padrão, não será mais possível abrir a pasta segura. Aí, você marca o OK. É quase um aviso de terror, né? OK. E aqui está, tá? Você acabou de criar a senha da sua pasta segura. Nesse momento, você já pode pegar as imagens e vídeos e colocar aqui dentro dessa pasta, tá? Então, aqui, ele está falando arquivos de forma geral. Mova os arquivos que você quer proteger com bloqueio para esta pasta. Então, você pode colocar aqui dentro fotos, pode colocar vídeos e também outros tipos de arquivos. Como, por exemplo, áudios, como, por exemplo, arquivos de texto e outros tipos de arquivo que você tiver dentro do celular, tá? Então, a pasta estava aberta, apertei aqui em cima e eu saí da pasta. Sempre quando eu saio da pasta e aperto para abrir ela de novo, eu vou ter que colocar a senha, tá bom? Sempre quando eu saio da pasta, ela é bloqueada. É como se fosse um cadeado. Ele bloqueia. Eu saí da pasta, ela bloqueia. Então, eu tenho que digitar aquela senha que eu coloquei, esse padrão e aí eu consegui acessar, tá bom? Então, como que eu faço para colocar arquivos dentro da pasta? Muito, muito simples. Se eu quiser colocar uma imagem, eu vou voltar, vou subir aqui nossa tela e vou colocar, apertar em imagens. Então, aqui está mostrando as imagens que eu tenho dentro do celular, tá? Então, esse gatinho eu quero colocar ele na pasta seguro. Como que eu faço? Vamos supor que ele é uma imagem, uma imagem de um documento como se fosse o CPF, como se fosse o RG, né? Ou a CNH, ou se não algum contrato, ou se não alguma informação importante. Então, eu aperto em cima da imagem e marco ela. Aperto, seguro e ela vai ficar marcada. Eu vou apertar aqui no X para fazer de novo. Apertei no X, desmarcou. Eu vou apertar em cima da imagem e segurar. Aperto na imagem, seguro e ela vai ficar marcada. Essa imagem, agora, ela está marcada. Então, ela, somente ela que está marcada vai para a pasta segura. Eu posso marcar outras. Se eu quiser colocar esta e esta aqui também, eu marco na bolinha. Tá vendo? quando eu aperto e seleciono a primeira, vão aparecer bolinhas. Então, você aperta nesta bolinha, marcou esta foto. Aperta na bolinha, marcou esta foto. Então, neste caso, eu tenho três arquivos de imagem marcados aqui no meu aplicativo. Como que eu faço para mover ele para a pasta segura? Eu vou apertar nas três bolinhas e vou ter a opção aqui, a terceira opção. Mover para a pasta segura. Eu vou apertar aqui em cima e olha só o que ele vai aparecer. Vai aparecer para eu colocar a senha, aquela senha que eu criei. Então, aqui, ele dá o aviso. Lembre-se de que backups e cópias ainda não podem, ainda podem estar disponíveis em outros aplicativos. o que isso aqui está dizendo? Deixa eu voltar para explicar esse aviso. A questão é o seguinte, quando você está dentro do aplicativo Google Files, você está manipulando os arquivos que estão dentro do celular. Então, assim, essa imagem do gatinho, esse print e esse outro print são três imagens que estão dentro do meu aparelho, dentro do meu celular. Por que que deu aquele aviso? Esses arquivos podem estar em outros locais. Porque, no caso das imagens, existe o aplicativo Google Fotos, que ele, automaticamente, ele faz uma cópia da foto, pega essa cópia e guarda essa cópia na nuvem, como forma de segurança. Então, você vai estar bloqueando na pasta segura a imagem que está dentro do celular. Se essa imagem já fez o backup dela, já subiu a cópia dela para a nuvem, você tem que ir lá na nuvem e apagar da nuvem. E aí, a imagem vai ficar salva somente na pasta segura. Tá bom? Então, aqui, selecionei três imagens, aperto aqui nas três bolinhas e aperto em mover para a pasta segura. Vou digitar aquele padrão, né, que eu acabei de criar. E aí, o que é que apareceu? Movendo três arquivos para a pasta segura. E agora, moveu. Pronto. Os arquivos, né, as imagens, elas sumiram aqui da lista, porque aqui na lista vai ficar somente as imagens e vídeos e arquivos de forma geral que não estão na pasta segura. Para você ter acesso a aquelas três imagens, você tem que abrir a pasta segura. por isso que a pasta que segura foi feita, né? Como que eu faço para visualizar o que tem dentro da pasta segura? Você sobe a tela, aperta aqui em procurar, sobe a tela até em coleções e aperta em pasta segura. Vai pedir a senha, você coloca a senha que você criou e aí você tem acesso aos arquivos. Simples assim. Aí eu consigo apertar em cima do arquivo e ele vai abrir. Vai abrir a imagem do gatão mais lindo que tem. na verdade, gatona, né? FM. Então, eu consigo abrir as imagens. Aí eu posso apertar aqui para voltar. Ah, eu quero abrir o vídeo. Eu aperto em cima do vídeo e o vídeo vai ser executado. O vídeo vai ser executado. Tá bom? Então, vou apertar para voltar. É desse jeito que você coloca imagens e vídeos e outros tipos de arquivos dentro da pasta segura. E é desse jeito que você visualiza os arquivos dentro da pasta segura. Beleza, Bruno. Como que eu faço para tirar? Eu coloquei uma foto, coloquei um vídeo, coloquei um arquivo dentro da pasta segura, mas eu não quero ele mais aqui. Eu quero tirar ele daqui. Como que eu faço? É muito simples. Você vai apertar em cima das três bolinhas daquele arquivo e vai apertar em tirar da pasta segura. Então, vai apertar em tirar da pasta segura e pronto. Aqui, um arquivo foi movido. Ele saiu da pasta segura e voltou para a lista de onde ele estava. Se era uma imagem, voltou para a lista de imagem. E eu posso fazer isso com quantos vídeos eu quiser. Vídeo, foto, arquivo, o que eu quiser. Tirar da pasta segura. Agora, tem um arquivo aqui. Bruno, tem um arquivo aqui que eu coloquei na pasta segura, mas eu não quero tirar ele da pasta segura. Eu quero apagar esse arquivo da pasta segura. Tem como? Tem como? Você aperta nas três bolinhas e aperta em excluir permanentemente. Quando você aperta em excluir permanentemente, ele aparece essa opção aqui. Excluir um arquivo permanentemente. Essa ação é permanente e não pode ser desfeita. Se você apertar em excluir, esse arquivo vai ser apagado definitivamente. Eu vou cancelar aqui para mostrar outro recurso. Bruno, tem como selecionar vários arquivos? Tem. Como que eu posso fazer? Eu aperto em cima de um arquivo. Eu não vou apertar em cima dele. Eu vou apertar e segurar. Aperto e seguro. Ele vai ficar marcado. Está vendo? Da mesma forma que eu marquei para quando eu coloquei ele aqui dentro. Então, eu aperto, seguro, ele vai ficar marcado. e eu posso selecionar outros arquivos para fazer o que? Para fazer uma mudança de uma vez. Vamos supor que tem várias fotos e eu quero tirar todas elas de uma vez da minha pasta segura ou exclui elas. Então, eu seleciono todas de uma vez desse jeito. E aqui tem a lixeirinha. Se eu apertar na lixeirinha, eu vou apagar permanentemente esses dois arquivos. Mas eu não quero. Eu vou cancelar. eu quero fazer o que? Eu quero tirar da pasta segura. Vou apertar nas três bolinhas. Tirar da pasta segura. E aí, beleza. Os arquivos foram movidos. Então, agora a pasta segura ela está vazia novamente. Se eu vier aqui, ela está vazia. Beleza, Bruno. Já entendi essa questão. Muito bom. Mas e se acontecer de eu esquecer a senha da minha pasta segura? Você já explicou que eu vou perder tudo o que eu tenho dentro dela? Sim. Você vai perder tudo. Você cria a pasta e aí você coloca uma senha. Depois você coloca arquivos dentro dessa pasta. Agora, se você esqueceu a senha da pasta, já era. Não tem como recuperar. Tá bom? O que você pode fazer nesse caso, então? Eu não encontrei a opção. Tinha a opção. Mas eu não encontrei a opção para você resetar a senha e, consequentemente, apagar todos os arquivos internos. Então, qual foi a sugestão? O que eu decidi fazer? Eu desinstalei o aplicativo e instalei de novo. Quando você faz esse processo, é como se fosse o reset que eu falei. Você limpa toda a pasta segura e apaga aquela senha. Quando você instala o aplicativo de novo, você tem que criar uma nova senha e a pasta está vazia. Então, não tem uma opção, eu não encontrei uma opção aqui dentro do próprio aplicativo. Configurações. Pasta segura. Só tem a opção de alterar bloqueio. Mas, para alterar o bloqueio, eu tenho que saber o bloqueio antigo. Então, tinha uma opção que você vinha aqui e apertava em resetar a senha. e ele dava o aviso. Todos os arquivos da pasta segura vão ser apagados. Você tem certeza? Você confirmava e aí apagava tudo e você criava uma nova senha. Mas, como eu não encontrei essa opção, talvez eles coloquem no futuro, desinstalar o aplicativo e instalar de novo já é esse processo. Então, fica o aviso aí para vocês. Quando você coloca um arquivo na pasta segura, é como se o arquivo estivesse dentro do aplicativo. Se você desinstalar o aplicativo e instalar de novo, aquelas imagens, vídeos e arquivos que estavam dentro da pasta segura, esses arquivos, eles vão ser apagados junto com o aplicativo, quando você desinstalar. então assim, vamos supor, vou te dar uma situação, eu criei a minha pasta segura, coloquei a senha, criei a senha e aí eu não lembro da senha agora. O que eu posso fazer? Eu tenho duas alternativas. Ou eu desinstalo o aplicativo, apago tudo que tem dentro da pasta segura e depois instalo de novo e aí vai apagar tudo e aí eu crio uma nova senha e coloco novos arquivos, eu tenho essa alternativa, ou eu não desinstalo o aplicativo e tento depois com uma outra senha. Aí eu não mexo e falo assim, ah, eu estou com a cabeça ruim agora, depois eu tento colocar aqui uma outra senha porque vai que eu lembro, né, depois. E aí pode ser uma solução aí para você, né, aí você não perde o que está na pasta segura, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí